Hey! Ho! Jogo! Eu tava pensando em parar, mano. Eu também tô pensando em parar. Parar o quê? O quê, o quê? Hã? Maconha? Ah, maconha é que é? Opa! Tudo bem, Diogo? Como é que tá? Oi, tudo bom? Tudo certo? Bem, fica à vontade, tá? Não repara a bagunça. Que isso? Não precisa se desculpar, não. Daqui a pouco eu vou embora. Vocês vão ter que viver nessa zona aqui, hein? Ô, mulher! O que é que vai ter de janta? Tá doida, é? Não tá vendo que acabou a luz? Ué! Acabou a luz! Não foi o gás! Pediquenga! Pedra! Papel! Você ganha! Perfeito! Ei, velho! Tem Wi-Fi aqui, não? Tem, tem. É aberto. Caramba, olha o nome dessa rede aqui. Gostosa pra caralho! O que que é gostosa pra caralho? Minha bunda. Pode conectar. Passe uma pésirinha! Ae! 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 Ae!